olá pessoal boa tarde né é vou retornando novamente com as aulas para quem está se preparando aí para o concurso da polícia civil hoje vamos dar prosseguimento aqui em ambientes gráficos do linux né mas antes eu peço para aqueles não são o meu canal que se inscreva ative as notificações compartilhe curta esse vídeo e assiste até o final tá bom vamos ao vídeo olá pessoal sejam bem-vindos novamente para mais uma aula né dessa vez a gente vai dar prosseguimento aqui é para quem tá estudando aí para polícia civil né concurso do estado do ceará e a gente vai dar prosseguimento no sistema operacional linux tá hoje nós vamos falar um pouco sobre os ambientes gráficos do windows ou do linux perdão tá então vamos dar continuação das características vamos lá vou dando uma lida vou tirando dúvida do denunciado tá bom então vamos lá uma característica peculiar do linux é que o ambiente gráfico não é parte nativa do kernel né a gente viu que o kernel é o núcleo do sistema em que é comum em todos porém quando a gente fala de ambiente gráfico cada linux tem seu tá ele é fornecido por um servidor e gerenciador de janelas o servidor de janelas predominante no linux é chamado de xwindow ou x11 ou simplesmente x tá é ele quem possibilita o emprego de um emprego de uma interface gráfica com conceito de janelas amém tá então quando se trata de ambiente gráfico no linux também no windows né é quando você vai fazer manipulações de janelas tá abre janela fecha janela mexe o mouse aquele console do mouse é que todo aquele ambiente que você visualiza aqui tá tá que é o xwindow né que apareceu aí ele é um protocolo padrão para interfaces gráficas no sistema linux então ele se chama xwindow não é porque é um indo que é do da microsoft tá gente ele permite acesso remoto e pode ser iniciado através da linha de comandos utilizando por exemplo comando start x perdão dentro tá dentro daquele prompt de comando tá que é o shell né que o pessoal chama servidor x é o programa que provê a interface gráfica para o usuário permite a execução de programas e aplicações gráficas o servidor captura as entradas de dados por meio de teclado e do mouse e as relaciona com a sua perspectiva tela gráfica né ele faz esse intermédio aí entre prompt e ambiente gráfico e além das peculiaridades outra característica marcante do linux é que ele permite escolher o gerenciamento de desktop quem é qual é o gerenciador desktop né Quais são os mais conhecidos que cai em concurso seria o gnome e kde tá eles são os mais comumente utilizados no sistema no ambiente linux e aí gente como eu falei existe o kernel mas existe o seu ambiente gráfico então ele ele é dividido em distribuições cada distribuição dentro do linux ele tem a sua peculiaridade tá então vamos lá ó você já percebeu que o linux possui dezenas distribuições ficamos às vezes até perdido com toda quantidade de nomes que são bem variados algumas empresas e organizações de voluntários decidiram juntar os programas do linux em pacotes próprios aos quais elas elas dão suporte esses pacotes são chamados de distribuições tá aqui está a imagem das principais distribuições linux né aí você tem o open source você tem um red hat você tem um linux mint você tem um fedora você tem um debian né entre outros então eu coloquei aqui uma relação né de distribuições do linux tá lá ó as mais famosas red hat o buntu e desculpa mandriva conectiva debian slackware fedora open source apache que é um servidor né fênix curumin cali calango tubo linux chrome os backtrack que é um muito bom viu gente arc linux e o android linux usados em dispositivos móveis smartphone tablets e relógios são distribuições linux viu gente para quem não sabe tá os concursos geralmente usam em sua abordagem as distribuições o buntu 14 ou superior geralmente todo concurso coloca o buntu tá bom espero ter ajudado vocês aqui em relação a linux tá certo e a gente encerra com essa frase ó nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior tá bom e assim não esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações compartilhar curtir este vídeo tá certo e a gente se encontra na próxima aula valeu